Comprei uma mata virgem Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira Canoa fiz de paineira, parejão de guaio via A poita peça uma roupa, dois remos de sucupira Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira E capivar é bicho arisco quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a flecha lá no barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de catira Quando entro num pagode, não tem quem não se admira No ribique da viola, contente o povo delira Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira Bato palma e bato pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da corruíra Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucupira Morando lá na cidade, não se come cambuquira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira